E aí a gente foi, eu conheci o Zulu, conheci o que eu digo de vista, e depois fui me aprofundando na história do Zulu, e ele acabou de dizer que lutava uma luta chamada Tarracá. Tarracá, eu aqui no Rio de Janeiro, eu andei olhando, tem umas quedas, umas quedas de Dambolet, que a gente chamava aqui no Rio, e é muito, é capa-ria. Conta um pouquinho dessa luta, foi a primeira luta que você fez, foi o Tarracá, Lu? Foi o Tarracá. O Tarracá no Maranhão era uma luta de, uma luta de menino. E não é assim, nós que jogávamos bola, era um dia de domingo, ia bater uma pelada, dia de domingo ia tomar um banho, antes, antes, ia Tarracá. Às vezes tinha uma festa lá no interior, eles levavam um torneio de futebol, e a gente jogava. E quando terminava o jogo, a gente fazia aquele circo, a turma que gostava do Tarracá fazia aquele circo, e batia um no peito do outro e dizia, tem mais que pula pra cá. Aí a gente pulava, e começava aqueles Tarracá. O Tarracá valia em pé o seguinte, nosso templo lá, nosso Tarracá valia em pé, valia soco, chute, pontapé, e um tal de cabeçada que era um tipo de cataguruma, que pegava o cara, montava lá em cima e tombava no chão, nós tínhamos muito rápido nisso aí. Então, quando derribava, montava, e se o cara não ia tentar sair, se o cara não saísse, era ponto pro cara. No chão não podia bater, quando tivesse montado não podia bater. Aí sai, sai pra começar a outra, aí levantava, ia de novo. Quanto mais o cara montasse e não saísse, era ponto. Mas solto em pé, podia chutar, podia soquear, era porrada mesmo. Terminava, o Tarracá ia se abraçar, e eu jogaria o banho, o tababangue e tudo mais. Então, eu me aviciei nesse Tarracá, me aviciei nesse Tarracá, e levei a sério, levei a sério disso, depois que eu vim pra São Luís, pra representar do exército, eu disse pra meu pai, que eu ia levar esse Tarracá, eu ia até o segundo desse, mas no meu jogo, no meu Tarracá, eu ia desafiar, mestre ia desafiar, se cara que fosse bom pra me enviar até, eu ia onde eu ia. Aí meu pai me falou, disse, olha, tu tem que te preparar bem em outra coisa. Tu vai chegar em local que tu vai ganhar do cara, e o cara vai querer te conversar pra te dar aula na academia dele, ou treinar na academia dele, ele te ensinar pra ficar melhor. O que é que tu vai falar pra esse cara? Tu vai encontrar esse tipo de gente. Esse cara que vai querer te conversar até pra te perder pra ele, pra dar fama pra ele. Aí eu disse pro meu pai, é o seguinte, se o cara me convidar pra me treinar na academia dele, que ele vai fazer eu ficar melhor, porque aconteceu isso. Meu pai antes já me disse e realmente aconteceu. Eu disse, se o cara me convidar pra... Que ele vai me preparar melhor, que ele é o mestre, é isso e aquilo, meu pai. Eu disse, o que é que eu faço? Ele disse, tu desafia o cara. Tu diz, eu vou aceitar o seu desafio. Agora você vai fechar a academia, nós dois vamos pra porrada. Porrada, se você me vencer, a partir dali eu vou fazer, vou ser seu aluno, vou ser tudo que mandar eu vou fazer. E eu achei. O cara que quisesse fazer isso comigo. Isso é pra treba, porrada. Agora se eu tu entrar na academia, vai, vai, eu vou te ensinar, eu tenho muito nobre. Eu vou te ensinar e tu vai ficar melhor, tu vai ficar mais certo. Eu disse, é, mas nós vamos fazer um negócio aí. Diz o que é? Eu digo, você vai, se você não quiser fazer no meio de outros alunos, você vai fechar a academia e nós vamos, só nós dois, fazer um combate pra valer, pra vocês verem, se você me ganha, se eles ganhem. Se você me ganhar, você vai usar o seu estilo. E eu vou usar o meu. Usar os seus golpes, eu vou usar o meu. Se você me vencer, a partir dali eu vou ser seu aluno. Ele dizia, ah, não dá pra mim. Aí eu falei, não vou. Aí eu disse, então pronto. Então se não dá, eu vou ser seu aluno. Era uma proposta verdade. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Obrigado. Obrigado.